Bom, olha só, aqui sou eu, Leiton Freires, fazendo a retirada de um LCD de uma câmera Sony NX5. O LCD, visualmente, ele tá um pouco desgastado, mas aí ele funciona. Coloquei uma bateria na câmera agora, vou ligar agora. Certo, tá aqui o LCD funcionando. Melhor ele ligado mesmo do que ele desligado, né? O que vale é o que ele vai estar mostrando. Então, o LCD e a lente aqui funcionando. E a lente não tem nada a ver não, mas o LCD tá aqui. Tá funcionando. Vou desligar. Tirar a bateria fora. Ok. Como eu vou desmontar esse LCD? Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esses seis parafusos que tem aqui. Fazer de uma forma. Esses dois parafusos, esses quatro parafusos, são grandes. Então, você vai colocando tudo num cantinho. Pra se lembrar de colocar cada parafuso que tirar, no mesmo canto de onde tirou, certo? Eu costumo fazer assim, ó. Esses quatro parafusos são maiores. Depois, a gente tem que tirar esses dois aqui, que são menores. A posição da câmera aqui ficou contrária. Pronto. Esses dois parafusos são menores. Dá pra perceber, né? E daí eu tenho que tirar esse parafuso aqui também da alça. E daí eu tenho que tirar esse outro parafuso aqui. Se a câmera tiver aquele engate, que é igual a esse daqui, então você vai ter que tirar também os quatro parafusos do engate e depois tirar esse daqui. Mas pra que tirar isso da alça? Porque essa alça, ela trava aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela trava. Ó, ela fica em cima dessa parte aqui. Então, tem que desabilitar. Cuidado que tem um cabinho flash daqui. Eu costumo tirar o cabinho flash, ó. Esse cabinho flash, puxa, ó. Puxa aí. Depois, é só colocar. Pra trabalhar livre. Tirou os parafusos daqui e da alça, aí a gente fecha o LCD. Ah, antes de fechar, tem que puxar isso aqui, ó. Tem que puxar, ó. Você sobe um pouco e puxa, ó. Bem levezinho de puxar, ó. Ó. Puxa. Por que puxar? Aí você fecha. Aí por que puxar? Porque tem mais dois parafusos aqui embaixo. Certo, ó. Tem mais dois parafusos. Eles são pequenos. Então, vai junto dos parafusos pequenos. Ó. Puxou. Então, agora o LCD, ele tá solto. Certo, ó. O LCD agora. Ai, não, tá solto não. Tem que tirar aqui essa tampinha ainda. Porque tem um flatzinho bem aqui. Tá vendo? Tem essa travinha. Você empurra essa trava com bastante cuidado. Um do lado, do outro. Vai até soltar. Um do lado e do outro. Tá empurrando, ó. Ó. Pronto. Puxei com a unha mesmo. Que é mais, ó. Pronto. Depois, quando for colocar o flex. É só. E aí. Tem um cabo. Os flex ainda aqui do LCD. São dois. Um que é essa da fonte. A gente tem que tirar ela com cuidado. Tentando puxar por aqui. Tá ruim da câmera mesmo, mas... Vamos ver se tá sentado. Cadê? Tá aqui. Esse aqui. Puxa de um lado. Pronto. Tirou. E aí. Tem aqui o do... Do LCD. Que é esse daqui, ó. Aqui aí você faz... De baixo pra cima. De baixo pra cima. É de baixo pra cima. Ele vai sair de baixo pra cima. Com a unha. Se tiver uma unha grande, consegue tirar também. Deixa eu ver com essa. Pronto. De baixo pra cima. Pronto. Tirou. Aí o outro passo. Essa parte aqui de plástico. Que fica em cima, né, ó. Aí o que você vai fazer... Você vai pegar... Forçar um pouco essa... De plástico, ó. Força. Pra... Que o... Pronto, ó. Passei por cima. Pronto, ó. Não danificou a malhazinha. Isso aqui são vários pinoszinhos. Isso aqui é o da fonte. E isso aqui é o dos contatos lá. Aí agora eu tenho que tirar esses dois parafusos. Aqui. Que segura o LCD. Ó. Esses parafusos aqui são grandes. São igual aqueles parafusos que seguram a lente. São bem grossos. Ser dois. Pronto, ó. Feito isso. Tirou o LCD. Quando for montar o LCD que for trocar. Só fazer totalmente o inverso do que foi feito, ó. Coloca ele. Vai colocar. Coloca os parafusos grossos. Primeiro coloca os parafusos. Tá dando trabalho aqui. Primeiro coloca os parafusos. Para fixar o LCD. Certo? Eu vou colocar só um. A mão está na frente da câmera, mas... Feito isso. Aí você vai fazer o que? Vai passar. Aqui, ó. Vai forçar essa bichinha de plástico aqui. Para passar os cabinhos por baixo, ó. Força. Ó. Passou por baixo. Tá vendo? Aí vem por baixo aqui. Coloca o da fonte. Que é esse aqui. Esse pequenininho. Coloca o da fonte. E depois... Esse daqui. É só encaixando por cima. A trava é por cima. Certo? Ó. Coloca. Aqui bem igualzinho. E aperta, ó. Certifica, ó. Pronto. Tá bem preso, ó. Preso. Aí você... Isso aqui eu não vou prender. Porque eu já vou tirar o LCD. Certo? Prendeu. Depois vai colocando o outro parafuso grosso. Depois vai... Coloca a tampinha. Com a trava lá. E é isso aí. Então espero ter ajudado. Qualquer dúvida. Só entra em contato. É isso aí... Tchau. Tchau. Obrigado.